Música Agora sim, chegando aqui com o nosso Facebook Live do site GazetaSportiva.com Hoje especial sobre a prova ciclística 9 de julho E eu tenho aqui ao meu lado 3 vencedores, 3 esportistas maravilhosos e 4 feras Porque tem a pequena se baixa, que eu considero uma ferinha aí Vai ser um super ciclista E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a prova ciclística 9 de julho Sobre a experiência deles, o que eles estão planejando também O que aconteceu ano passado e o que eles estão planejando pra esse ano Então chega lá e vocês são todos super bem-vindos pra participar desse bate-papo com a gente Tem aqui ao meu lado o Daniel Conte de Oliveira Que é vencedor na categoria aspirante masculino É estudante de publicidade e propaganda Mas trabalha na área de seguros, cobrança de seguros Mas você quer ser um ciclista profissional Isso, é um sonho que eu tenho desde pequenininho Mesmo continuando sempre pequeno A altura não ajuda muito Mas eu tive que, eu competi na categoria de base Aí tem que parar um pouco justamente pra focar nessa parte de faculdade, de trabalho Mas é aquele negócio, a gente não pode desistir Um horário, tem que dar certo E o Daniel teve uma história super legal Porque ele é o vencedor na categoria aspirante masculino do ano passado Na edição 2016 da 9 de julho E o pai dele já correu a prova 9 de julho e já ganhou também Já, já ganhou Ganhou em 2004 ou em 2005 Eu não lembro direito, era na categoria de 30, 39 anos E aí eu lembro que na época eu era mais novinho, né Vi aquela emoção, vi ele se preparando pra prova E aí eu falei, meu, é ali que eu tenho que ir E aquela prova ali eu tenho que ter também Então, quando eu ganhei assim, passou esse filme assim na minha cabeça Foi muito legal Gente, super E você vê como a coisa passa de pai pra filho? E pra vocês verem como é verdade isso Nós temos aqui, essas duas feras A Daniela Cristine Lioncio Que é vencedora da categoria elite feminino E o marido dela, o Joel Cândido Prado Júnior Que é o vencedor da categoria elite masculino E o pequeno Sebastião Que é o filhinho deles, de 45 dias Que correu a 9 de julho junto com a mãe Ganhou por tabela Ganhou já, é o vencedor por tabela Porque se ele não estivesse lá, não tinha dado aquele sprint no final, entendeu? Com certeza Nossa, Dani, seja bem-vindo aqui Joel, muito obrigada Sebastião, muito obrigada Que também tá tomando seu tempo aí, né Todas essas luzes aqui em cima de vocês Segura a chupeta Pode cair Ah, neném Conta pra gente, Joel Primeiro você, Joel Você já tinha vencido em 2015 Você foi bicampeão aí em 2016 Aí você pertence à equipe Green Bike Piracicaba E agora você tá na Memorial Santos, né Em março desse ano você também venceu a Gear Up Na época da prova 9 de julho Você era noivo da Dani, eu lembro Os dois subiram ao pódio, foi super bonito E agora, e agora já estão com o bebê, gente A coisa que você vê que o nome de junho dá sorte, né Então você que quer casar, que encontrou seu amor Porque tem um filho bem a participar da prova A gente já fez o convite no ano passado também Legal, eu lembro de vocês falando no pódio Conta, Joel, um pouquinho da sua experiência na 9 de julho E como que é pra você também estar vivendo esse momento Como que você consegue conciliar tudo isso Bom, minhas duas vitórias no ano de julho Como eu trouxe também o outro troféu No ano anteriores, quando eu era na categoria junior Eu fiz o segundo lugar Vitória em uma corrida, como eu posso dizer É uma... você tá ganhando uma competição Mas uma vitória em uma competição como a 9 de julho E outra sendo bicampeonato Não tem... a sensação é única Só quem venceu Ou quem muitos chegaram e falaram Cara, se nem eu... você é bicampeonato de hoje Então isso não tem preço Não tem... sabe, eu tenho pôster em casa Eu olho todo dia, aquilo me motiva mais e mais e mais E a 9 de julho, o feio voltou para as luzes de São Paulo Com um sabor sem igual Você passa por vários lugares Tipo, a gente passa competindo Então a gente não presta atenção Mas em vários lugares do nível Garanto que, tipo, outros terroristas conseguem acompanhar melhor Mas a vitória é sem igual Não tem... não tem palavras pra dizer A felicidade disso pro meu currículo Pra mim, como atleta, como pessoa É uma realização única E agora também tenho esse pequeno aí Junca minha esposa que venceu no ano passado E no ano anterior ela foi vice-campeã Olha só Então, agora eu... O ano retrasado não tinha se baixa, né? Já no ano passado ele venceu Bebê, ele te ajudou Eu sei como que é isso Porque... De vez a mais Deu total ajuda E vem cá Que dica... eu tô emocionada Que dica que você pode dar, Joel Pro Daniel, que tá na categoria aspirante, né? Em relação à prova mesmo E ao treinamento que você faz Porque você já é um profissional E ele quer se tornar um profissional, por exemplo A gente já competiu junto A gente já competiu junto É... na categoria de base a gente... Olha... É... Aí como eu disse, né? Pelo... por causa do trabalho da faculdade Tive que parar E o Juninho sabe da realidade do esporte, né, Juninho? É difícil aí a gente... É... ter... Você trabalha durante quanto tempo? Você participou da Norte de Julio Grata, menina? Como que é isso? É... na verdade ele foi o começo, né? Aham... Porque eu acho que eu acreditava De uma ou duas semanas Você não sabia? Não, ainda não Ai... Eu fui saber, depois na Shimano Fest Daí eu tava fechando o terceiro mês Eu fechando o terceiro mês E ainda ganhei também A Shimano Fest Do ano passado Que também foi ali Perto do Jockey É... A chegada era a mesma A chegada era a mesma Aí todo mundo falou Que ali é o meu circuito da sorte, né? Com certeza E não tem... O ano passado, assim A sensação de estar correndo ali Eu já conheci o circuito Por ter corrido um ano antes Mas o circuito ficou muito show Muito show E a prova se tornou uma clássica Já era uma clássica Mas ela voltou a ser uma clássica com classe, né? Porque ela deixou de ser aquele circuitinho Que a gente tá acostumado ali E voltou pras ruas realmente Então ela ficou a prova que todo mundo precisa No ciclismo feminino Eu acredito que na minha opinião É a melhor prova Não porque eu ganhei Ou tenha feito segundo Mas é um circuito rápido Onde vem as equipes de fora Então a gente tem Atletas internacionais Correndo com a gente E isso daí motiva mais e mais A gente a estar melhorando Tá vendo estratégia de corrida O que se você ficar correndo aqui Só aqui no Brasil Você não tem Então no Brasil A única prova que tem em ciclistas estrangeiros É a nova de julho Gente, que legal E conta uma coisa também pra gente Esse ano você vai correr? Com certeza Gente do céu Ela só vai largar o bebê da mãe Que a mãe tá aqui Já voltou ao treino A sua mãe também Ela treina, né? Porque ela tem um corpo maravilhoso Treino É de família, né? Com pet Gente, com pet Meu pai Sério É dobradinha Dobradinha Que maravilha Parabéns Gente, vocês não veem Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vamos mostrar pro nosso corpo Olha, poxa Gente, olha que linda A vovó Como que ela chama? Lorena Lorena Você é muito linda Parabéns Lorena Linda Gente, tem um corpo essa mulher É de bicicleta? E academia E academia E musculação Tudo Eu sou personal treino Ah, eu sabia Obrigada Você é muito gata, gente Parabéns A família é linda Não, eu voltei aos treinos Faz cinco dias que eu tô liberada Segunda-feira eu comecei meus treinamentos Já, comecei na bike E com ela de carrasca na musculação Então assim, eu tô Entende, né? Eu não consigo sentar Eu não consigo mais baixar Eu tenho que falar assim Não, eu segurei ele pra você Nossa senhora Ela acabou de ter bebê Você já pôs ela Passou a quarentena Já vai ter a gente fazer É, já falou Quando ela treinou? Até dois dias antes de ganhar Na academia foi No sábado Eu treinei na sexta E ganhei na segunda Gente do céu Parabéns Então vou pegar a galera pra lá Impressada Muito legal Olha, eu fico muito feliz de ver Uma família tão bonita Tão abençoada como vocês E que vocês são super exemplos Pra todo mundo que tá assistindo a gente O Daniel também tem o pai Que já participou Já correu Você não vai participar Sendo da prova? Não quer participar? Da 9 de julho Eu acho que eu Eu tenho que vir pra segurar o neto Vai pra você baixo Deixa comigo Eu tenho três, né? No ano passado eu tive gêmeos Nossa E o trabalho, você sabe Você tá dentro Dá um pouquinho de trabalho Gente, é difícil É difícil, não é fácil Eu tô esse começo assim Até enganjar os treinos E eu estudo também Tô na faculdade de educação física Quase terminando Então assim Chego em casa de noite Olha os olhos dela Chego de lá Chego de lá Depois de manhã Eu ia ser Ai, tem que treinar mesmo Ai, de bike Durante a manhã Musculação à tarde Eu vou lá Ai, tem que ir pra musculação E ai você faz o treino como, Daniel? Quanto tempo? Como é que é? A gente tá tirando o leite Deixa o leite lá E vou Uma hora Agora eu tô voltando Então é uma hora Ontem eu fiz duas horas Nossa, que coisa É bem sofrido Mas tem que ser E tem que ser todo dia, né? Todo dia É a sequência do treinamento Que dá a evolução Meu pai Eu acompanho ela Faço um treino mais leve Depois eu continuo o treino E faço um treino mais específico Um treino mais pesado Voltado pra competição Mesmo esse ano Não tendo tantas competições Nosso cenário Um pouco com a crise Tá atrapalhando tudo Muitas equipes acabando E até mesmo atrapalhando as competições Muitas competições Deixaram de existir Até o final de semana Esse próximo final de semana Pra ter uma competição Em Maringá Cancelou Então assim A gente fica Meio perdido A gente Ah não Vou focar naquela prova Aí não tem Não tem Então assim A gente usa as competições Como treinamento Pra chegar num objetivo Como uma 9 de julho Ou qualquer outra competição Esse mês Sempre de junho Julho E agosto Tem muitas competições Pra gente Só que esse ano A gente tá meio assim Será que vai ter Que nem o contrato brasileiro da gente Que é no dia 28, 29 de junho Já cancelou? Por que cancelou? Não se sabe Um pouco pode ser por verba Aí mudou Agora foi pra agosto Então tá bem... E a gente sabe Que a vida do esportista Ainda foi legal Ainda teve Foi na data correta Até mudou Foi bem Assim Foi cima da hora Mas ainda teve Já esse ano Tá muito assim Ah vai Tá meio solcado Não dá pra você seguir Uma natureza Não dá É complicado isso Pro esportista Porque ele quer se planejar Quer fazer um cronograma Objetivos Objetivos Metas E se a gente Não tem se eu falar Meu mas agora Finalmente Como é que eu vou mudar Já tipo Tudo aquilo que eu vim fazer Me preparando Pra vir chegar Naquele É bem Por causa Bom a gente sabe Que aqui no Brasil É O esporte sofre muito Que tirando Claro Os grandes clubes De futebol Os atletas Trabalhando no clube de futebol Todos os outros esportes Eles são muito preferidos E sofrem muito Por isso que a Rafa de Julio Eu acho que é uma oportunidade De apoiar esses atletas De dar espaço Pra vocês Também é uma vitrine Pra vocês E Enfim É bem difícil mesmo Tem o Digo Marques Que manda aqui pra gente Uma perguntinha Que lugares de São Paulo São Paulo Vocês indicam pra treinar E qual bike usar Vamos lá É com você Lugares de São Paulo É com isso A gente é do interior De São Paulo Então vai Então Os lugares pra treinar Em São Paulo Agora também A gente tá com outro problema Além dessa coisa De ter tempo pra treinar Essas coisas Tá tendo problema De assaltos Então tá tendo muito roubo Eu já tive Minha bike assaltada Roubada no caso São caras São Nem vamos falar Caralto Viu galera Não é caro Não é caro Maragia A trubicleta Tem cestinha na frente Então eu tive A minha bicicleta Roubada em 2014 Com meu pai Levaram ele também Agora em dezembro Roubaram ele de novo Então Eu tava bem desanimado Essa coisa de treinar E eu falei E agora Vai a gente começar De novo Vai e compra Outra bicicleta A minha bike atual Foram os amigos meus Que fizeram uma vaquinha Pra comprar pra mim Até agradeço aí O pessoal Já tinha agradecido Quando eu ganhei Obrigado Se não fosse eles Não ia estar com a bicicleta Pra treinar Aos domingos A gente tem O pelotão do jockey Que é um pelotão tradicional Que vai Bastante gente lá A gente falou Do lugar de esportiva Do pelotão do jockey A Renata Pausani falou É um pelotão Muito forte A gente simula Uma corrida mesmo É uma média alta Vamos dizer assim Tipo Tem treino lá Com 45 48 50 De média É uma média Bastante alta E é legal E é legal Fazer o pelotão Porque aí Você não é assaltado Você tá em grupo É Em grupo Os mangas É mais difícil É mais difícil Pode até Ter os casos Pode acontecer Mas A gente procura Júlio treinar Assim em grupo Sempre mais pessoal É Justamente pra administrar Mais cedo Pra não Eu não ia querer Eu quero que você fale Onde você foi assaltado Dá pra você falar Foi perto da USP Até ele tá na mídia Assim Ali Onde você já A baré Aquelas coisas ali Esquece Tá ruim demais Tá bom Então o pelotão do Jockey Tem mais algum lugar Então Geralmente a gente tem Na USP Que também Com um pouco mais segurança Que também Tá mais ou menos Já teve Casos de assalto Tem um pelotão Que rala lá De terça e quinta À noite Tem uma galera Que sai de madrugada Também Também o pelotão Muito forte A média É bastante alto O nome do pelotão É pelotão da morte A galera que treina Já deu que conhecer É porque você No meio dos carros Porque você tá ali na marginal Não tá fechado Então E o negócio é bom Daí esse remáforo fecha Você vai no meio dos carros É no meio dos carros É no meio dos carros Porque não se fecha É, a gente não tem muito lugar Tipo, ah, vamos ter um, sei lá Autódromo pra estar fechado Vai estar fechado Tem uns Tinha que ter É, seria Olha lá, prefeito Libera O autódromo fica fechado De interlagem De terça e quinta De treinado lá Pode ter um treino lá Legal pra vocês E é um circuito bem legal Isso aí não é tão difícil Porque na minha cidade Lá em Cascavel No Paraná Foi liberado O autódromo Terça e quinta É aberto Pra quem quiser ir treinar E das sete às nove Se eu não me engano Das sete às nove O autódromo é liberado Justamente pra treinar Tá vendo? João Dória Você que é tão legal Tô fazendo tantas atividades O velódromo está desativado Há muito tempo Olha lá Velódromo não Por que que tá desativado Esse velódromo? Você vai do braço pra festa Agora tá servindo pra festa Só pra você saber Você é beijada O povo fica muito louco Drogas Essas coisas aradas Vitória Zólia Você conhece? Minha namorada Ah, ele trabalha Ela pergunta assim Qual é a sensação Que fofa De ser campeão E o melhor namorado Do mundo Gente, que fofa Ela quer casar com você É, gente É, gente A gente já coloca A gente joga sorte Vitória Você não vem? Ela não vem? Vem participar também, Vitória Vamos lá, amor Treinar e vamos que vamos Ela já tá fazendo rolo comigo Já, gente Põe a bike lá Deixa eu perguntar Pra quem Bom, primeiro Fala assim Bando um beijo pra ela Tal Um beijo Legal Agora eu vou falar uma coisa Pra Vitória Ela não treina Na categoria aspirante Quem não treina Não dá pra ir também É Dá Dá Vai de monte pra cara É que eu faço Sofre Sofre bem Sabe Mas Aquele negócio Como a gente fala Quem não treina Não dá Não dá Vou chegar lá Sem treinar E vou querer ganhar Não dá Não Vai fazer um passeio Vai fazer um passeio Olhando É Pra curtir a paisagem Legal Mas é aquele negócio A galera lá da frente Tipo Tá lá com o objetivo Segue nos olhos Vamos ganhar Muito bom Amara Maria Oi, tudo bem? Que bom assistir vocês Tiago Ribeiro Um monte de um abraço Pra Sorocaba Tiago e Kelly Wellington Cosme Oi, me vai por índia A gente tá falando de beta Muito bom, gente Fico super feliz Aqui tem um monte de gente Participando Pelotão da morte Não é muito perigoso Os caras são agressivos Não são? Agressivos Ah, tem todo lugar É perigoso É aquele negócio A partir do momento Que você saiu de casa Você tá correndo perigo Sabe Então Não tem essa É que diz assim Pelotão da morte Porque o nível É alto É alto Tipo, acaba andando muito rápido E vira uma corrida É uma competição É uma competição Então aí Ah, pelotão da morte É um nome forte Mas não quer dizer Que seja o Pelotão Você vai chegar lá E vai morrer Você vai morrer de cansaço É, o negócio é diferente O pessoal vai chegar A competição Como você disse Força livre Não, acho que Ganhou esse nome Porque tem alguns atletas Não digo Sejam atletas profissionais Ou pode ser atletas amadores Que vão no Pelotão E daí Ganhou esse nome Porque eles arriscam demais Ah Tipo, um atleta profissional Ele vai chegar ali Ele sabe Que ele não vai riscar a vida Não vai riscar um tombo É, verdade Só por um treino Claro Então assim Acho que vai mais Dessa parte dos amadores Que aquilo ali É a adrenalina pura E é a corrida deles E eles estão no meio Com o Pelotão da Elite Então eles já falam Pô, tô aqui Se eu andar mais Com aquele cara Eu sei que eu posso andar Com o Pelotão da Elite Então acaba se tornando o suficiente Sabe Então assim Como posso dizer É a grinta daquele amador Que fala Não, vou correr o Pelotão da Morte Aliás, sabe o que eu tô falando Ah, a mãe tá Aquela deminada Às vezes a galera Treina pra conseguir treinar lá Entendeu Tipo, vai passar Fui no Pelotão E putz Não, é currículo Fui no Pelotão da Morte É, é Mas a chegada lá Mas é legal Legal Gustavo Negrão Fala, Daniel Parabéns pela dedicação E pela conquista Muito legal E agora eu quero perguntar O seguinte pra vocês Alimentação Antes da prova E durante a prova Porque dá pra beber água Não, é muito rápido Não é só silvestre Durante a prova Tem que tomar Tem que tomar Você leva comida Só que a nossa comida É um gelzinho assim Que você leva no bolso E aquilo ali é como se fosse Uma pequena refeição Assim, entre aspas Ao invés de você Comer uma fruta Aquilo ali Ele já entra na corrente sanguínea E glicose pura Entrou Então eu vou fazer o efeito Tipo um chocolate Tá, pá É Tipo um chocolate Pensando que puxa Que bom E aí A prova Que nem O pessoal com a reação silvestre Eles comem macarrão E tal Vocês também Comem macarrão A gente tem um ritual Diferente Tira-te uma ventilação Dos últimos anos Não, não Essas coisas pornográficas Não, eu sei que vocês estão Não Eu sei que vocês estão Eu sei que vocês estão Vindo uma outra diferença Nos dois últimos anos Que aconteceu A gente A gente veio Um dia antes Para São Paulo Uma largada bem cedo E a gente Para não Quando você for Quebrar um carro Ou qualquer coisa A gente acabou perdendo Então a gente veio Um dia antes Ficando no motel Tranquilo Aí a gente vai Para o shopping E daí O que a gente acaba comendo Vamos comer um japa Uns dois anos Gente, não japa Cuidado Vai que dá Um revertério Deu certo Deu certo Deu certo Eu acho que é Eu nem sei Deu certo Até eu estava sentada Eu falei Putz, parece que eu já vi Esse filme antes E aí vocês vão Comem no japa tudo? Não É sempre Yakisoba Sushi Saída Tem uma Sério Estou nervosa Então tem que ser rápido Não, mas a gente A gente pega Sempre uma pasta Um macarrão O carboidrato Mais rápido Porque a gente Tem que ter a reserva Para se precisar Então a gente Bate forte Com o carboidrato A proteína nem tanto Porque a proteína Você tem que ir Já me ingerindo antes Mas é mais O carboidrato Que é o macarrãozão Que tem que estar O mais puro O mais puro possível Para quê? Para você não antes Comer uma carne Te dar um Incômodozinho Vai demorar para digerir É, não passa mal Mas a gente já Como é ritual A gente come O chapa É, come o chapa Mas qualquer outra prova Que nesse brasileiro Que a gente está ali 100% Nosso organismo puro Então a gente tenta Simplificar o alimento Que a gente manda Então é Vamos pôr Pastaia branca Vamos só colocar Um azeite O atum É da latinha Mesmo A gente sabe A gente que comprou Para não ter O ouro Nada Tipo um atum Com tempero É, mas é fundamental Você está se alimentando Bem, está se hidratando Bem, tudo depende Da prova que você vai fazer Que nem a gente Assim, para uma noite de julho A gente não vai comer O macarrão antes Porque não tem necessidade Tem algumas provas Tem algumas provas que a gente faz Que tem Panamericano São Luís Alguma volta O brasileiro até mesmo Às vezes O brasileiro de estrada 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 Um ano anterior Como foi bem Foi menos quilometragem Foi coisa de 50 Esse ano de 80 Quase 80 No feminino é quase 80 No masculino é quase 100 Aí no aspirante No aspirante é quase 30 Quase 30 Então é bem rápido É, uma volta Duas voltas Três voltas A gente tem a gira Do estrada preto Largou É, sangue na velha Pelo pra quem Tem Sangue na velha Sangue na velha Muito bom E você tem alguma limitação Assim que você faz? Então Quando Quando chega Geralmente tipo Um mês antes da prova Assim Eu começo a focar Mais na dieta Então Por ano passado Eu perdi 10 quilos Num curto espaço de tempo Até o Gustavo Negrão Aí que comentou É um amigo meu É O ano passado Foi até um episódio Engraçado Assim A gente tava indo Comer um lanche e tal E aí meu Que negócio né Lanche é lanche Eu falei meu Nossa eu vou pegar Esse lanche aqui Com batata Que não sei o que Vai o Neve Vai seu amendo Meu Ele virou o amendo E falou assim Pô meu Você tem a prova Pra fazer Que não sei o que Você precisa perder peso Meu Eu olhei com aquela cara Tipo Você mexeu comigo Sabe Aí eu Eu falei meu A partir de hoje Foi aí que eu consegui Tipo Eu emagreci 10 quilos Pra fazer a prova Com uma reeducação É Reeducação alimentar Comido direitinho Salada E aí Por aí vai Carne Frango E parei com os lanches E ia me dar Pra você comer o que? Esse ano Então Eu vou Vou ir no Japa Aqui eu vou Ver se essa recita Vai funcionar Muito bom Se eu conseguir Um campeonato Foi por causa do Japa Olha a Carla Conte Fala Parabéns pelo incentivo Ao ciclismo E aos atletas Que dão duro Pra conciliar A vida profissional Estudantil E pessoal Grandes atletas São grandes atletas Mesmo São guerreiros Porque não é fácil É sua mãe? Minha mãe Ai Carlinha Um beijo Mamãe É a sobra da vitória Isso Olha lá Que legal Então muito Muito legal Isso Eu acho Vocês vivem Do ciclismo Sim Exclusivamente Então realmente São guerreiros Porque no nosso país Onde o patrocínio É tudo muito difícil Vocês realmente São vitoriosos Os dois Tem que tirar o chapéu Porque a realidade Do esporte É bem difícil É bem difícil A galera que pratica Os outros profissionais Também né Juninho A gente tem Tem amigos Que tiveram que parar Por não ter condição Tinha amigo meu Que o cara não conseguia Falou Meu Não tenho dinheiro Pra trocar o pneu Assim sabe É um cenário Bem Bem triste Assim se você for Analisar o ciclismo Como um todo Então Até Comentando mais Da Da prova Também Eu acho que tem que ter Essa divulgação Do ciclismo Pra gente ser visto Sabe Igual A divulgação Que vocês estão fazendo Esse ano Tá tipo Excelente Todo mundo Tá perguntando Tipo Meu O que é isso Como que é essa prova O pessoal Tá indo se interar Sabe Então Eu acho Que é um ponto Muito positivo Assim pro ciclismo Fora que é muito gostoso De manhã Não tem poluição O ar da cidade Tá gostoso Tem aquele ventinho Aquele friozinho É Tanto ano A gente é friozinho Férias Férias É um dia especial É um dia que é feriado É na verdade A gente quer ver Se vem o público Pra prestigiar Essa prova Nossa O público Pra expor Porque Lá fora Assim É bem tradicional Tem uma prova Ali Todo mundo Que seja Pra você ver Uma passagem Dos atletas Dar um aplauso Incentivar Isso daí Conta muito Pra gente Que tá na bicicleta E quando a gente Tem uma experiência De correr fora Assim A gente Sabe É uma sensação estranha Que é quando a gente Sente um aplauso Ou vai 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 É É É Contaxiante Assim A gente acaba Até fazendo Mais força Então assim A gente tem isso Acredito Seria A única Tirova Acho que é a única Prova Que teria condições De trazer isso daí Pro ciclismo E você vê Assim Às vezes Sua família Seus familiares Ali Com uma faixa Isso daí É bem comum Lá fora Mas vamos ver Se a gente traz Pra 9 de julho Isso daí Então tá Todo mundo Tá convocado Todo mundo Tá convidado A participar Da prova ciclística Internacional 9 de julho 71ª edição E também Se você não for participar Sair às ruas Dá o seu aplauso Dá o seu grito De incentivo Que está maravilhoso Eu quero que vocês Deixem agora O recadinho final Pra quem está Assistindo a gente Aqui E pra gente Encerrar Esse nosso Facebook Live Bom É isso aí Eu queria começar Bom pessoal Quem vai competir Estamos aí Na reta Praticamente final Por uns 40 dias Mais ou menos 45 dias Todas minhas contas Agora É uma Pra quem está se preparando É crucial Existe bastante Esse momento Quem está treinando Firme Faltando ali uns 20 dias Já começa a tirar Um pouco o pé Não entra muito Com treinamento forte Tenta continuar estimulando Sim Mas não com treinamento Ao extremo Porque nisso Você vai acabar gastando O que você está guardando E vai chegar na competição Você não vai ter Então Vamos se cuidar E quem não vai competir Bora vir pra São Paulo Prestigiar um evento desse Vai ter vários pontos A competição vai passar Várias vezes Por aquele local Então é bem bacana Você vai conseguir ver a prova Acontecendo em vários momentos Você por exemplo Ela vai pra uma menina E volta por ela mesma Então você consegue ver ela Em dois pontos É bem bacana isso Então você consegue acompanhar Legal a prova O acontecimento Tem aí também o ao vivo Como teve ano passado Então pô Chega de piada Isso é legal Porque antigamente tinha Muitas competições Que eram televisionadas E hoje não A gente faz a cobertura ao vivo Pelo site Gazeta Esportiva.com É bem legal lembrar Então os nossos repórteres lá Mas não fica em casa Vai pra rua Ou assiste o celular Tem gritinho que estiver Vai lá Ou fica Vou dar uma ideia Fica lá na rua Com o celular na mão Pra ver o lugar Aí você vai ver As passagens E aí vocês vão ver A corrida inteira Beleza Isso é uma ótima ideia Eu estava dirigindo Junto com a equipe Aqui na Gazeta Estava apresentando o Vinicius A Renata E o Guilherme E eu estava aqui Dentro do estúdio da Gazeta Fazendo os cortes das imagens E ficou muito bonito ver vocês Vocês estão vendo aqui Um show demais De onde tem Dani Você Recado que você manda Pra mulherada Bom Eu queria fazer um convite Das mulheres Do ciclismo Não pare prestigiando A prova Novo de julho Quem não é profissional Também tem a categoria Aspirante É Pra você que está começando Mas vem Participa Uma competição Tem um caráter diferente Uma sensação Um prazer diferente Se você está começando agora Na bike Vem Compete Você vai sentir um prazer Tão diferente Uma adrenalina Uma empolgação Que você vai se apaixonar Pro resto da vida Você vai querer competir Quem sabe Até virar profissional E está competindo Do meu lado Boa Daniel Então Meu Igual eles falaram aqui Realmente a categoria Aspirante É uma categoria Que dá essa Essa puxada Assim Vamos dizer Assim Pra você Conhecer um pouco mais O ciclismo Ter Esse contato Igual o Jair Falou Quanto aos treinos Galera vai muito focada Pra essa prova É uma prova De extrema importância No calendário nacional Do ciclismo E é isso Vamos treinar Galera que não quer competir Vai lá Dar o apoio Tem bastante conhecidos aí Que não vão competir E vão lá assistir É sempre legal Essa força aí Que o pessoal dá Aquele grito Na hora da chegada Você passando O pessoal grita Valeu Valeu Você nem sabe O que é que tu tá gritando Mas você escuta Não escuta Você viu aquela hora Que eu gritei pra você Na curva também Ah Fala que você Fala que você Que é quem tá gritando Não Era você Ah Era você Mas nem uma piscadinha E é isso Agradecer também A ciclo Ravena Que é a bicicletaria Que me ajuda Desde quando Eu comecei a pedalar Agora o Luca Cocha Também da Five Ways Coaching Que tá me passando A planilha de treino Minha família Minha namorada Sua mãe Sua mãe Mamãe Papai Minha namorada Sua mãe Obrigado aí galera Pela força aí Que vocês estão me dando E vamos ver se esse ano aí A gente consegue um bom resultado também Gente Muita sorte pra vocês Muito sucesso Que Deus abençoe Muito grandemente O Sebastião Amém Esse tesouro na vida de vocês E na dona Lorena Eu vou encerrar aqui Um abraço pra vocês Eu quero que vocês façam Muito sucesso esse ano E vocês são todos convidados Prova ciclística Novo de julho Dia 9 de julho Eles pedalando Eu dirigindo aqui Com a equipe da TV Gazeta Do site GazetaPortiva.com A equipe de mídia Sua cidade da TV Gazeta Muito obrigada Obrigada pelo patrão Obrigada 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 pela audiência E que está do outro lado Obrigada pessoal Compartilha aí Compartilha Compartilha Beijo Tchau Só na Divina De São Paulo Atletas de São Paulo Ciclistas aspirantes Se reúnem para percorrer Grandes cartões postais E viver momentos inesquecíveis 71ª Prova Ciclística 9 de julho Inscreva-se já E faça parte dessa emoção Tchau 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 Tchau